As palavras geralmente são criadas para descrever coisas novas. Então, quando a gente cria uma nova palavra, é porque nenhuma palavra anterior conseguia descrever exatamente o que queríamos dizer. A palavra manipulação e a palavra influência têm sutilezas, têm distinções que as fazem ser diferentes. A manipulação consiste no seguinte, eu tenho um objetivo de algo que eu quero para mim e eu utilizo a minha abordagem, os conhecimentos, as informações que eu tenho para conduzir a outra pessoa para que ela faça, aceite, compre aquilo que eu quero e que vai me beneficiar. O manipulador tem um objetivo pessoal, a intenção é do indivíduo. Eu tenho um objetivo que eu quero atingir e estou utilizando os recursos que eu posso para chegar nesse objetivo, principalmente quando isso está relacionado à interação com outras pessoas. A questão da influência é um pouquinho distinta, porque a influência é a capacidade de alterar percepções. E quando a gente trata de influência, pelo menos na Nortos, nós consideramos que a intenção de quem influencia é sempre beneficiar o sistema. Numa, a intenção é benefício próprio. Na influência, a intenção é benefício do sistema. Então, eu estou aberto a conversar com a outra pessoa, compartilhar informações e receber informações que ela possui e, junto com essa pessoa ou com as pessoas envolvidas, criarmos uma alternativa que seja a melhor alternativa viável para este contexto, para o sistema. Então, a palavra influência é, de certa forma, a capacidade de mudar percepções, mas não só nos outros, como também a minha durante o processo. Então, eu estou aberto a mudar a forma como eu penso enquanto estou conversando com a outra pessoa, desde que essa pessoa me traga uma informação e eu trago a informação e juntos nós vamos constatar que nem é somente o que ela estava dizendo, nem é somente o que eu estava dizendo e podemos criar uma coisa nova juntos, maior, mais completa, do que as duas formas anteriores que nós estávamos pensando ou defendendo. Então, a ideia da influência é mais abrangente, a influência é mais integrativa, a influência cria mais interdependência, a influência possibilita a cocriação, a coparticipação, enquanto a manipulação, não. Outra palavra também muito utilizada é a persuasão e a persuasão está ligada à sua capacidade de argumentar de tal forma que o outro concorde contigo, mas veja, a persuasão também já tem um ponto final, quando eu estou sendo persuasivo, eu já tenho o ponto final definido dentro de mim, mas quando eu estou sendo influente, não necessariamente. Uma das cenas que eu mais adoro para falar sobre influência é do filme Invictus, quando o Nelson Mandela recebe uma informação que o Congresso tinha retirado o hino dos Spring Box, você já assistiu o filme, você sabe que o Spring Box era o nome dado para o time de rugby da África do Sul, e tinha tirado as cores e a bandeira deles, e imediatamente então ele para uma reunião que está lá, sai e vai falar lá com o Congresso. Na hora que ele está voltando, a pessoa que faz o braço direito dele, a secretária dele, diz o seguinte, Madiba, nós não podemos parar os assuntos políticos para ficarmos cuidando dessas pequenas questões de rugby. E ele diz, olha, é uma questão social, porque se nós tirarmos o hino, as cores, as coisas que eles veneram, essas pessoas que possuem todo o poder econômico, militar, elas não estarão conosco na transformação do país. Então, nós temos que permitir que elas tenham, que elas também valorizem para que a gente possa, junto com elas, construir a transformação que o país precisa. Então, você veja que a intenção do indivíduo é contribuir com o todo, com o sistema, então aí você tem a influência. Essa é a diferença linguística, em termos de distinções, para facilitar entender um pouquinho o que é uma coisa, o que é outra coisa. Todas as vezes que você perceber que alguém está compartilhando informações, buscando entender mais ao outro lado, para buscar uma alternativa melhor para o todo, você está vendo influência em ação. Todas as vezes que você está vendo uma pessoa que está usando os meios que ela pode para obter aquilo que ela quer, independentemente do resultado que vai ter para o todo, você está vendo manipulação. Essa é apenas a nossa abordagem para esses temas e podem existir outras pessoas que tenham outros pontos de vista. perguntas, está tudo certo, aqui eu só estou explicando como nós trabalhamos com esses dois temas dentro da Nortos nos nossos eventos. Aliás, esse é um tema tão importante que a gente tem na formação em liderança contemporânea, são cinco dias de imersão só trabalhando influência. é uma coisa inédita, um programa absolutamente profundo para ajudar as pessoas a desenvolverem a capacidade de serem mais influentes e de certa forma contribuírem mais com o sistema e com tudo o que elas fazem parte, não só as organizações, as suas cidades, estados e países, mas também pensando como que a gente pode fazer uma influência positiva para o mundo. Aliás, nós somos a única espécie capaz de cuidar desse planeta. Nenhuma outra espécie é capaz de cuidar do planeta, nós somos, então já que somos e temos consciência disso, é a nossa obrigação cuidarmos das ações que temos, de modo que tenhamos um mundo melhor para todos nós. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!